A gente vai medir o Jequitibá aqui na Fazenda dos Alves, a altitude de 738 m de altitude. A gente vai medir a qual altura do solo? 1,80 m. 1,80 m do solo, numa parte de altura média dele. A gente vê qual vai ser a circunferência dele. Começando. Vamos subir mais, André. O pico virou. Falta aqui, não tá errado. Tá tudo girado. Valeu? A gente vai abrace. Não vai arrepiado. É, não tem mais. Não, não, não. Fechou o 5 aí, Bandele? Fechou? Se nós fazer o Teobas, vai continuar a medição por nós. Fica ali só pertinho. Deixa o Bela um pouco mais. Tinha falado 7,36. Tinha falado 7,70. Tinha falado 7,70. Voltando cadernha de campo. Pode parar. Tinha falado 8, weet